Aí o Carlos Silva, busca do Bruno Pacheco, se apresenta a Júnior Viçosa, pediu o Igor, Júnior faz o levantamento, boa chegada na chance do Atlético, na trave! Reverão pintou o gol do Atlético, esqueceu a bola, tocou, Rodrigo Calaça Júnior Viçosa, doooool! Levanta na área para o Júnior Viçosa, a bola passou. E fica aqui com, tentou sair jogando o time do Itumbiara, o Júnior Viçosa recuperou o pênalti! O título bônus, e o ônibus vem na sequência, né? É difícil, né? De vez em quando o título atrapalha. Essa bola do Viçosa, boa bola para o Williams, o Williams está na área, pé direito, batou para o gol, Wendel faz a defesa. Magno Cruz, na velocidade arranca o Marlon, zagueiro prepara o cruzamento, Gilcinho ajeitou, Júnior Viçosa, goooooool do Atlético! O Atlético pode sair na frente, o Londrina pode não deixar. Correu para a bola o artilheiro, foi para lá! Goooooool do Atlético, na grande área, o desvio providencial do Matheus, voltou Gilcinho, mais uma vez pelo alto, goooooool! Correu no Jorginho, Magno Cruz pede na área, Viçosa ali na frente, boa bola! Viçosa fez a penetração, olha o chute, Magno Cruz! Goooooool! Vai buscando o jogo com o Luiz Fernando, outra vez com o Michel, tem o Júnior Viçosa lá na esquerda, tocou a bola no Júnior Viçosa, Jorginho vai pelo meio, olha o lançamento, olha isso, viu o Luiz Fernando, o goleiro defendeu! Uma boa defesa de graça! E aí vem o Júnior Viçosa, o Atlético com três jogadores, arriscou o Júnior Viçosa, a bola saiu fraquinha, a premiera futebol clube, o melhor time é o seu! Corre atrás o Júnior Viçosa, vai livrando-se da marcação, toca na área, Luiz Fernando, Júnior Viçosa! E o Emerson fazendo uma boa defesa! E a bola que sobra com o Jorginho para o Atlético, tocou no Magno Cruz! Júnior Viçosa livrou-se da marcação! Vai embora o atacante do Atlético, vai sozinho, vai chegar lá na...